Fala galera do canal, Lobão Games na área marginal do Xbox nessa porra. Galera, a gente tá aqui com o vídeo da E3 de 2018, como tá na telinha aí, mostrando possivelmente o que seria o jogo Ghost Office xixi-xixi-xiba, o joguinho do Sonista, que o Sonista tá hypando pra caralho aí, que a gente sabe que é um jogo quebrado pra caralho, jogo fudido pra caralho, todo bugado, como The Last of Us, todo cagado e a gente vai dar uma analisada, vamos dar uma olhada aqui, já que o Sonistinha tá hypando esse jogo nos comentários ali no meu canal, vamos dar uma olhada aqui pessoal, E3 de 2018, o que o jogo promete. Vamos lá. Eu já acho monótono isso daí, mano, pra mim já é uma merda agora, já é uma merda assim pra mim, o jogo tá bonito, né, como a gente sabe o que a Sony faz, né cara, a Sony faz isso daí, né, ela mostra ali um teaserzinho, mostra um gameplay do jogo, né, pra galera, pra enganar a galera, né, mostra CG's, né, e depois vai fazendo o downgrade, né, vai fazendo o downgrade, quando chega na mão do Sonista vai chegar como eu vou mostrar aqui, como já tá fudido pra caralho. Então aqui, E3 de 2018, tá mostrando ali, apresentando o jogo, a realidade é essa daí pessoal, isso daí, olha isso, mano, olha isso, aliás, vamos comentar pessoal, que porra é essa, que lixo, cara, sai faísca dando no no lobo, mano, no urso, sai faísca dando no urso, mas vamos lá, vamos ver o outro videozinho aqui. Ah, cara, é muito fácil, cara. Isso daqui é o que a gente já temo aí, pra debater, né, cara, a física do personagem não existe nesse jogo, galera, não existe, quando o cara ataca o inimigo, mano, a espada atravessa o cara, o cara não sente o dano, mano, o cara não sente, no combate ali, né, depois que entra CG é uma coisa, mas na hora que ele tá, tipo, dá-lhe a espadada do cara, o cara sente o porra de uma só, dá dano, né, porque a reação do personagem ele não tem. Praticamente o não sente, né. Aí, só cai o HP do cara mesmo. Cara, isso aí já tinha até no Play 2, mano, do cara sentir ali, mano. Não tem, olha isso. Gameplay horrível, mano. Textura podre. A textura do mapa, mano, é liso, cara, não tem porra nenhuma nas texturas do mapa. É liso, olha isso. Olhem comigo. O jogo pode até ser bonito no modo foto, né. No modo foto pode até ser bonito. Cara, isso aí é mais um jogo, galera, que a gente anda, 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 mata dois, três inimigos, sabe, mata dois, três inimigos e continua a mesma coisa. Vai lá, anda, anda, anda. Vou botar aqui de novo pra vocês verem enquanto a gente comenta. Eu vou botar o último vídeo. Cara, então vai lá, anda, anda, mata dois, três inimigos, anda, anda, mata mais dois, essa porra. Isso aí é um jogo da Sony, mano. Uma gameplay genérica pra caralho. Ah, mas tem o SideQuest lá, grande merda, cara. Pra fazer no jogo lá no SideQuest. E aí? Vou pagar 250 conto no jogo pra isso? Cara, como diz o David Jones, que eles confiam no David Jones, né, no David Jones, esse jogo aí, a visão do game do David Jones é 80 conto. Na minha é 50 conto, mano. Nunca pagaria mais de 50 conto desse jogo quebrado, como disse o David Jones. Cara, e outra coisa, meu, os personagens desse jogo é... É isso que eu digo, pessoal. Sonista, vocês vão passar vergonha, cara. Sempre aqui, cara. É fácil, cara. É fácil, cara. Olha isso. Cara, os personagens, cara, desse jogo aí, cara, parece aqueles budecos do Hermes e Renato lá, sabe? Que eles pegavam um boneco de encheio de pano lá, botavam uma roupa num boneco cheio de pano lá pra dar-lhe porralha lá pra bater nos caras. Textura tudo fudida pra caralho nessa porra desse jogo aí. Entendesse? Vou botar o outro videozinho aqui de novo, pra vocês verem, que não é mentira minha. Textura fudida pra caralho. Os ataques da batalha, tudo zoado os ataques, no momento da batalha ali. A física das árvores, horrível. O cara entra pra dentro das árvores. Jogo mal feito. Fudido pra caralho. Tá aí. Tô mostrando, não tô inventando, não tô mostrando. Personagem entra pra dentro das árvores. A mecânica do combate, mano, que a galera reclamava, comparava com o Rise, né, cara? Que os inimigos eram repetitivos. Olha isso aí, mano. Isso aí vai ser 20 mil vezes pior. Vamos ver se a mídia vai cair em cima falando disso, né, cara? Porque lá, quando era o Rise pra queimar, eles faziam matérias pra falar mal, né? Vamos ver se eles vão criticar agora os inimigos tudo igual, como no Rise, como eles diziam. Então, galera, a versão, eu mostrei aqui o que eles prometeram na E3, né? O que a gente tem ali, que vocês viram, quebrado pra caralho. A gente tá comentando sobre a física, sobre tudo isso. E é isso daqui que eles vão receber. O vídeo é pequenininho, mas vai dar pra vocês verem aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui que o sonista vai jogar, mano. É isso aqui, cara. Essa bosta aí, mano. Então eu digo pra você, sonista, um jogo quebrado, uma física horrível, o cara parece um papel, cara. Não tem peso o personagem. As espadas atravessando os caras, o cara parece que não sente o dano, não tem reação ao ataque. Depois que entra aquela CGzinha, sim, né? Aí já é outra coisa. Então lá na E3, quando prometeram, sonistinha, vocês viram isso daqui, ah, o jogo é bonito, não sei o quê. Cara, vocês vão receber, como sempre, uma bosta do jogo. Vocês estão hypando essa bosta. Cara, o que entrou de novo no Gears aqui, cara. Ali no multiplayer que entrou de novo no Gears, cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O que eu disse? Cara, a posição do cara que tá jogando Xbox, do caixista, tá tão bom pra nós, tá tão fácil pra nós, que, cara, eu não precisaria nem fazer isso aqui, cara. Como vocês estão vendo nos comentários e tudo mais, o sonista se fode sozinho, mano. E quer debater, quer argumentar. Debate, argumenta isso daí, mano. O jogo é bonito? Ah, o jogo é bonito no modo foto, como eu já disse. Aí, ó, esse daí é um jogo bonito, cara. Esse é o Ghost of the Office tch 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 tch, mano, do sonista. É o Got. Got, Got. Como se Got fosse alguma coisa, mano. Só essa bosta aí, mano. Os personagens do, os bonecos do Hermes e Renato lá, de pano, parece que botaram uma roupa do cara lá, um boneco de pano. Ah, física horrível, uma gameplay genérica fodida pra caralho. Entendeu? Caminha, caminha Corre, corre, mata dois, três inimigos Já era Seguinte, gurizada Chora mais nessa porra